Já faz seis anos que um incêndio destruiu as instalações do Brasil na Antártida. Uma empresa chinesa é a responsável pela construção da nova base científica. Eles trabalham até o fim da semana e só voltam depois do inverno, em outubro. A série especial mostra hoje em que passo está a obra da nossa estação, que já deveria ter sido entregue. Desde o verão de 2015, nenhuma equipe de reportagem brasileira registrava imagens deste lugar. A estação Comandante Ferraz, na ilha Rei Jorge, Península Antártica. A base lembra um grande canteiro de obras. De três anos para cá, o que mudou? Como foi o andamento dos trabalhos para reconstruir nossa base no mais isolado continente da Terra? Em fevereiro de 2012, o Jornal da Record exibiu imagens exclusivas do incêndio que destruiu a estação científica. Estes registros foram feitos pelo pesquisador Juliano Cury, hoje professor da Universidade Federal de São João del Rey, Minas Gerais. Na época, ele testemunhou uma madrugada de horror. O fogo começou durante a transferência de óleo diesel de um tanque para outro, na Praça de Máquinas. Quase 30 anos de história do Brasil na Antártida, arderam em chamas. Na manhã seguinte, a fumaça de cores cinza e negra se espalhava com o vento. Poloneses prestaram socorro de bote. Mais tarde, vieram os chilenos. 45 pesquisadores e militares da Marinha foram resgatados de helicóptero. Ao tentar apagar o fogo, duas pessoas morreram. O segundo-tenente Santos e o também segundo-tenente Carlos Alberto. A página oficial do Programa Antártico Brasileiro lembra que ambos foram condecorados como heróis por combaterem um incêndio com o sacrifício das próprias vidas. Quatro anos depois, uma pessoa foi condenada pela tragédia. Um outro militar, suboficial. No entendimento do Superior Tribunal Militar, ele não poderia se ausentar da operação de transferência de combustível. Um dos ministros lembrou que o suboficial foi visto na sala de estar da base, onde estava acontecendo uma confraternização. Por maioria, os ministros condenaram o réu a dois anos de detenção em regime aberto. No ano seguinte ao incêndio, foi divulgado o projeto da nova estação. Um escritório de arquitetura do Paraná saiu como o vencedor do concurso. A montagem se dá como um quebra-cabeça, unindo blocos pré-fabricados na China. Uma segunda disputa, agora pela construção da base, foi vencida por uma empreiteira chinesa. O que teria sido feito até agora? Nós estamos bem no meio da estrutura daquela que será a nova casa do Brasil na Antártida, entre os blocos principais. Aqui atrás vão ficar os alojamentos, um total de 32, com capacidade para 64 pessoas. E no lado contrário, um bloco ainda maior, onde vão ficar 17 laboratórios de pesquisa. Veja do alto. O chamado bloco oeste dos alojamentos está bem mais adiantado. O outro, o bloco leste dos laboratórios, ainda não. No canto inferior do vídeo, há uma estrutura aparentemente finalizada. Vamos vê-la de perto. Dos módulos da nova base do Brasil, este aqui é o primeiro que ficou pronto. É o de comunicações, mas ele ainda não está sendo utilizado. No fim do próximo verão, serão trazidos para cá os equipamentos de telefonia, internet e outros dispositivos de comunicação da Marinha. As demais peças que compõem o quebra-cabeça estão dentro deste navio, que saiu de Xangai, na China, e chegou à Baía do Almirantado no Natal do ano passado, depois de 45 dias de viagem. Os chineses demoraram mais do que o previsto para fabricar as peças. Entre elas, os pilares da estação. Eles são dimensionados para suportar duas forças nada comuns no território brasileiro. A de terremotos e de ventos com velocidade assustadora. Aqui nós temos rajadas de ventos que ultrapassam 200 km por hora. Então foi pensado, primeiro, abalo sísmico e em questão dos ventos fortes aqui, presentes no Antártico. Mas também podemos tirar proveito das condições nada gentis daquele ambiente. Atrás da base, serão instaladas oito máquinas para geração de energia eólica. A geração de energia a partir do vento vai representar quanto da energia disponível para a nova base? Aproximadamente 20% da energia disponível para a nossa estação. Além do vento e dos abalos de terra, há um terceiro desafio para os engenheiros. Conhecer o traiçoeiro terreno Antártico. Entenda por quê. O solo onde a base está sendo erguida é formado por diferentes fragmentos de rocha, areia, mas não só. Perfurando a terra, os engenheiros também encontram camadas de gelo, duras como pedra. O problema é que, mais cedo ou mais tarde, este gelo pode derreter. Se isso acontece e não existem fundações especiais para esse tipo de terreno, a firmeza da estrutura pode ser comprometida. São fundações mais profundas do que no solo convencional? Na verdade, são fundações com maior peso. Eu tenho todo um cuidado técnico especial para poder justamente proteger contra esses efeitos de congelamento e descongelamento. O senhor já tinha enfrentado uma construção tão desafiadora quanto essa? Não, não. É difícil, é complicado construir aqui, mas essa missão que nós temos é o que nós vamos cumprir até o final. A base deveria ter ficado pronta agora, no primeiro trimestre do ano. Mas a Marinha deu um novo prazo, março do ano que vem, e a seguir, mais um ano de testes. Fazermos os testes para que a nossa estação entre em operação, o mais breve possível. Final do verão de 2020? 2020, isso mesmo. Esse prazo será cumprido? Estamos trabalhando para, e é o nosso principal objetivo. Enquanto isso, todo o trabalho de pesquisa vem sendo desenvolvido a bordo dos navios da Marinha, que passam o verão na Antártida, ou em acampamentos espalhados pela península onde fica a nossa base. A obra da nova estação vai custar 100 milhões de dólares, o equivalente a 330 milhões de reais. O que justifica o que justifica tamanho investimento? Inúmeras nações têm interesse no continente. Sete países até reclamam partes inteiras da Antártida. Os noruegueses se dizem donos desta fatia, os australianos desta outra. Franceses e neozelandeses reivindicam suas partes também. E vejam, nas fatias reclamadas por ingleses, argentinos e chilenos, uma área se sobrepõe à outra, e é justamente ali, naquela península, que fica a Estação Brasileira Comandante Ferraz. As reivindicações territoriais estão congeladas como a neve, pelo menos pelos próximos 30 anos. É o que estabelece o chamado Tratado da Antártida, assinado por 50 países, entre eles o Brasil. O fato de mantermos atividade de pesquisa contínua, nos confere o status de membro consultivo do tratado, ou seja, temos direito a voto nas decisões sobre o que será feito um dia com a maior reserva natural do planeta. O futuro dessa reserva está nas mãos desses membros consultivos. E é importante que o país tenha a parte ativa no processo de discussão sobre o futuro efetivo dessa reserva. E esse esforço nos coloca nessa condição. Por enquanto, a Antártida é uma terra sem fronteiras, de onde se extrai apenas conhecimento, onde a humanidade, por hora, aprendeu a viver em paz. A Antártida é uma terra sem fronteira,